E agora chegou a melhor hora, que é a hora de saborear, né Nora? Tá um pouco escuro, mas tá pra se arranjar. Eita o cunhado, tá tomando o quê? Hein cunhado, não tá nem energético, é? Eu vou pegar, eu vou fazer meu prato aqui e vou... Nem se preocupe. Gente, olha, o Silvino chegou. A gente já jantou, né, porque também ele trabalhou o dia todo, tá aqui só o pó da rabiola. Vindo cama. Vindo com a cara dele, animado dele. Vai aguentar até meia-noite não. Vou não, vou não, hoje não vou não. Aí como eu sei que ele gosta muito, é um simples... Presente, eita, o negócio ficou certo, tá vendo que ficou? O que eu sei que ele gosta, né, meu irmão? Obrigado, meu irmão. Olha isso, eu gosto mesmo. É, agora a gente vai fazer um trato, vai ter que abrir agora, porque... Não vai abrir agora, a gente tá com medo. Eu tô ali pra tal, vou ganhar nem um abraço. É, tem que ter um abraço. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe, eu dei muita saúde, muito grande vida. Pra nós todos. Pra nós todos, no nome de Jesus. Vamos comer agora, gente? Bora, simbora. Eu não quero esse não, eu quero aquele que tá ali na mesa. Ela me deu esse, mas quer comer aquele, ó. É pra você me dar daquele. Vamos comer esse. Pega lá, velha, mas a gente vai comer o esse que você me deu. Não, a gente vai comer o bolo, deixa eu fazer. Tem o bolo também, gente, pra comer, ó. É melhor o bolo. Aí hoje a gente vai se infartar, né? Eu prometo, não tu leva pra comer em casa. É verdade, ainda tem um bolo, né? A gente começou agora. O negócio tá bom aqui. Olha, pessoal, hoje é noite de Natal, né, Dona Verena? Estamos aqui dando uma voltinha na cidade de Itabaiana. E a praça tá uma coisa linda. A gente não resistiu, tivemos que parar aqui pra dar uma olhadinha. Ah, ó, tem uma, parece que tem como se fosse um presépiozinho ali também. Tá uma coisa linda mesmo, pessoal. Bem iluminado. Vamos mostrar mais de perto pra vocês. Ó, gente, cheguei aqui mais próximo. Ó, que lindo. Como se fosse a manjedoura, né, Dona Vera? Eu acho que é, viu? É, eu acho que sim também, né? Tá top. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto